Leleco e Chachá que vieram representando o pagode da ofensa Dia lindo pra viver, dia lindo pra te ver Olhando no Prosa Guiada, o que é que a gente... Quer fazer? Vou falar pra M White, e aqui eu mando enfeite Por causa de você, já tirei uns 3 litros de leite 3 litros de leite artesanal É, ordenando Parece um véio siningueiro Eu amo essa piada Pode fazer, porque já tem intimidade É meio dia o horário, né, da galera ouvir essas coisas